Música Nossa moça, Chaco Saini, hóspedia, Chaminh Zaza, da Edil, e Carvalho Fernandes, abogado especial. habrá spinos! 2 & 3 sobra Dr. 1 4 2 26 . Se quisermos ver o gol contra o T-B Reykjavik, é claro que o gol 1-4 é um grande desclamamento. Nós jogamos aqui na turnais com o que o que o Islândia vai levar a caminho para a 4ª final. Eu acho que foi 50x50, mas o estereço foi muito importante para o golfe, então é muito grande. Eu acho que tivemos uma chance no 4, que pudemos chegar ao final do 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 final. O final do 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 e eu consegui verificar o que se fosse no final. A final da 4, o que nós ganamos, eu acho que Adrián e Cristian, eu acho que o final foi até o final do contrário, mas também foi a qualidade em nossa parte. Então eles conseguem e precisaram o nosso jogo. Então é um problema, não é necessário se torne a dizer coisas que foram ruins, que foram ruins no final, o encontro contra o Chambly, o melhor desempenho e o melhor desempenho. O primeiro jogo foi muito bom, mas até o segundo jogo que eu mostrei. E depois o segundo jogo foi muito bom. O segundo jogo foi muito bom, mas o segundo jogo foi muito bom. O primeiro jogo foi muito bom e o segundo jogo foi muito bom e o segundo jogo foi muito bom. Como escolheria o jogo contra o Bauman? O primeiro jogo foi muito bom, mas não conseguiu. E na verdade, mas o terceiro set, eu fiz muito mal. O jogo contra o Chambly, nós ganhamos 0-5. Claro que o jogo foi muito grande, o Chambly é um dos maiores topos europeus. Então, a nossa posição foi um pouco antes de dar. Se eu gostar de fazer o jogo, foram bons momentos. Cristian, Savin, foi um momento muito bom, muito bom. Ainda não dá pra ver o final. A pena, não dá para o final do final. A menina, o segundo set. A ótimo gol, a ótimo gol. A ótimo gol contra o gol. Bauman, a quebra. A também, a caça da Zuzáková. A corales, o qual é a primeira primeira set. A corales, a corales, a corales, o turno, não era tão rápido. A Katerina, era muito bom. A me pareceu muito bom. Mas, não era o gol, mas não era o gol, para o jogo de 0-5, mas não dá-se de fazer isso. Como você pode ver sua выступação e o golfe contra Beatriz Corrales e o golfe contra o golfe de João Bauman? Eu acho que eu acho muito bom. Eu acho que eu ganhei um bom golfe. Eu acho que foi uma boa experiência. Quando eu gostei de ver o resultado da nossa equipe aqui na Tours, Então, é claro que o torneio queríamos atacar a islândia, isso não aconteceu. Nós ganhamos 1-4, o golfe de Chambly foi feito. Então, é claro que terminamos com a terceira equipe, não dá nada a fazer. O golfe não foi totalmente ideal. Foi o final da temporada, o treinamento foi planejado. Cristina Savin tinha os braços. Então foi um pouco estranho, mas eu acho que nós tivemos isso aqui, mas não podamos dar um bom trabalho. Agora devemos desistir e se preparar para a nova sezão, que vai na hora de hoje. Eu acredito que os jogadores se prepararão para a primeira jogada para a primeira jogada. Eu acho que temos um jogo antes de ver o jogo, mas vamos ver melhor e mais. A BKFB vai fazer o jogo de pique, a BKFB vai fazer o jogo de pique, BKFB vai fazer o jogo de pique, Adriane Djoko, Jose Trenson, Cristian Sabin, Elisa Sikalova, Katerina Sutarova, A gente vai ficar aqui na semana de semana.